Acordo maré, durmo cachoeira Embaixo sou doce, em cima salgada Meu músculo musgo me enche de areia E fico limpeza debaixo d'água Me curo sólidos com os meus líquidos E sou o pranto com a minha barba Quando tá seco, logo me desço Eu não obedeço porque sou molhada Enxagoar na frente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa envolvida sua boca Eu vou pingar e quem bateja me cuspiu, viu? Enxagoar na frente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa envolvida sua boca Eu vou pingar e quem bateja me cuspiu, viu? Acordo maré, durmo cachoeira Embaixo sou doce, em cima salgada Meu músculo musgo me enche de areia E fico limpeza debaixo d'água Misturo sólidos com os meus líquidos E sou o pranto com a minha barba Quando tá seco, logo me desço Eu não obedeço porque sou molhada Enxagoar na frente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa envolvida sua boca Eu vou pingar e quem bateja me cuspiu, viu? Enxagoar na frente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa envolvida sua boca Eu vou pingar e quem bateja me cuspiu, viu? Enxagoar na frente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa envolvida sua boca Eu vou pingar e quem bateja me cuspiu, viu? Já vou lá, me lava a porra toda Pra mais de dia combinar com o meu pio, viu? Me alamou aí no meio da sua boca Eu vou brincar em quem até já me desfile, viu?